1ª Leitura O Sacrifício de Nosso Pai Abraão Leitura do Livro do Gênesis Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o, disse, Abraão, ele respondeu, Aqui estou, e Deus disse, Toma teu filho único, Isaac, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaac, depois de ter rachado lenha para o holocausto, pois se acaminhou para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Diz então aos seus discípulos, Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e apôs as costas do seu filho Isaac, quando ele levava o fogo e a faca. E os dois continuaram caminhando juntos. Isaac disse a Abraão, Meu pai, que queres, meu filho? Respondeu ele. E o menino disse, Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu, Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sob a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empurrando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo, Abraão, Abraão. Ele respondeu, Aqui estou. E o anjo lhe disse, Não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneceiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em sacrifício no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar, O Senhor providenciará, onde até hoje se diz, O monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão, pela segunda vez, do céu, e lhe disse, Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo, e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei, e tornarei tão numerosa a tua descendência, como as estrelas do céu, e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Abraão tornou para junto dos seus servos, e juntos puseram-se a caminho de Bersabeia, onde Abraão passou a morar. Palavra do Senhor Salmo responsorial Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu, então, invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andai na presença de Deus, junto a Ele, na presença dos vivos. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Libertou-me a vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Evangelho A multidão glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua casa. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram, Este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, Levanta-te e anda. Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, diz então ao paralítico, Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico, então, se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto